Então, temos nessa questão um campo elétrico uniforme e três superfícies equipotenciais que contêm os pontos A, B e C. Lembre-se que o potencial elétrico das superfícies equipotenciais diminui no sentido do campo elétrico. Portanto, o potencial em C certamente é menor do que o potencial em B, e o potencial em B, como mostrado, é menor que o potencial em A. Na questão A, vamos calcular a intensidade do campo elétrico. Bem, E vezes D é igual a U. É o famoso Edu. Lembre-se que D é a distância entre as superfícies equipotenciais e U é a DDP entre essas superfícies, fazendo-se potencial maior menos potencial menor. Como sabemos os potenciais das superfícies A e B e como sabemos a distância entre as superfícies equipotenciais que contêm esses pontos, vamos aplicar o Edu neste trecho do campo elétrico uniforme. Então, E vezes D, D é 0,1 metros, distância entre as superfícies equipotenciais, é igual a potencial em A, 100, menos potencial em B, 60. E igual a 40 dividido por 0,1, ou seja, 400 volts por metro ou 400 newton por coulomb. Um erro comum na aplicação da expressão Edu é esquecer que essa distância é a distância entre as superfícies equipotenciais e não a distância entre os pontos considerados. Questão B. Vamos calcular agora o trabalho da força elétrica para levar uma carga do ponto A, portanto, do potencial de 100 volts, para o ponto B, que é o potencial de 60 volts. Bem, lembre-se que necessariamente o trabalho da força eletrostática independe do trajeto descrito pela partícula. O trabalho será dado pelo produto da carga, que se moverá do potencial A para o potencial B, vezes a DDP entre os pontos A e B. O trabalho, então, será 2 vezes 10⁻⁷ coulombs, vezes 100 menos 60. O trabalho será de 2 vezes 10⁻⁷, vezes 40. O trabalho será de 80 vezes 10⁻⁷ joules, ou 8 vezes 10⁻⁶ joules, ou ainda 8 microjoules. Lembre-se que micro equivale ao número 10⁻⁶. Na questão C, vamos calcular o potencial elétrico no ponto C. Bem, E vezes D igual a U. Então, observamos que, nesta questão, vou utilizar a distância entre as superfícies equipotenciais A e C. Daí, a DDP entre os pontos, entre as superfícies A e C. Então, temos que E, 400 volts por metro, a distância entre as superfícies A e C, 0,1 mais 0,4, portanto, 0,5 metros, é igual a DDP, 100 menos VC. Observe que fazemos sempre o potencial maior, menos menor. Se caso utilizássemos a distância de 0,4 metros, a expressão ficaria 400 vezes 0,4, igual a DDP entre os pontos B e C, portanto, 60 menos VC. Obviamente, obteríamos o mesmo valor para o potencial de C. 200 vezes 1,5, 400 vezes 1,5, 200. Isso é igual a 100 menos VC. Logo, VC é igual a 200 menos 100, ou seja, menos 100 volts.